Meu Deus do Céu, nossa! Quando você tenta fazer treino sozinho, saiu o instrutor da academia. Bada alta! Bada baixa! Crucifixo, foi ótimo! Genial, velho! Adorei a rosto com a martelo. Ah, eu fui tão confiante de fazer o supiro com 22kg e nem subiu. Meu Deus do Céu, isso é perigosíssimo! Imagina se esse peso desse do rosto dele, você vê que ele tirou o rosto até, né? Mas assim, percebe que no final ele joga esse peso no chão? Ali pra ele machucar o ombro também é muito fácil, viu? Algumas pessoas acabam deixando o peso vir pra esse lado aqui, ó. E aí entra na abdução com rotação externa, que é extremamente lesiva. Se ele for fazer com uma carga que ele não tá acostumado, aí fica a dica pra você. Chama alguém pra controlar, pra estar ali junto. Chama o professor e fala, professor, eu vou fazer com uma carga que eu não tô acostumado, me ajuda. Isso é importante, porque senão pode se machucar. Meu braço! Tá, 2020... Ah, 2020... Genial, genial. Olha lá, você ainda tem tempo de aí, ó. Eu tô no meio do caminho, velho. Ele já não tem mais tempo pra fazer. Ele já tá aqui, ó. Tá careca! Mas o que que é interessante a gente olhar pra isso? O uso de anabolizante, ele causa queda de cabelo? Na verdade, ele acelera algum quadro genético. Existem atletas que usam e não tem queda de cabelo. Porque ele não tem quadro de queda de calvície na família. Quanto outros atletas usam e ficam careca full. Mas aí você vai ver o pai, o avô desse atleta que ficou careca, são carecas. Então, ele meio que antecipou a parada. Mas o que que eu acho muito legal desse post? O custo das coisas. No sentido, agora, que ele tá trazendo do cabelo. Então, assim, pô, você quer tomar as paradas? Você tem que ter consciência que isso vai te cobrar algo. Então, assim, ah, eu quero usar tal coisa. Você já parou pra pensar quais são os efeitos que isso vai trazer? Não só os efeitos positivos, mas os efeitos negativos também. Ele é um fake nerd. Aquela amiga que não perde a oportunidade. Você se segura aqui no Guamá, senhora? Não, senhor, eu não sinto. Eu não sinto. Eu queria me casar e não achar um namorado. Vinte anos. É que tá aí, senhora. A gente até agradece, a gente tá falando sobre... Eu achei genial. Mano, a tia Zia, primeiro, ela aproveitou a oportunidade de já anunciar ali a sua disponibilidade em rede nacional. E também, ó, já tirou a casquinha ali. Depois do banho, pós treino, adeus. Meus pump. O pessoal terminou o treino, tá da hora. Aí ela fala aquela famosa frase, Se eu ficasse assim frio, tava bom. Aqui tá brincando com o banho, mas não é o banho. Termina o treino, o pump vai diminuindo. E coincide com o tempo que você tomou banho. Vai ter uma dica pra você que não quer perder o pump. Não tome banho. Você está fedendo. Eu acho que é pouco. Eu acho que cabe mais. Ai, mano. Nossa, Pedro. Como que cabe mais treinando mais? Bora, bora, bora. Isso acho que é meu maior pesadelo. Olha lá. É, eu não hesitou. Já pensou gravar numa dessa academia aí? Eu não gosto de academia cheia. Mas a questão é, se você só pode ir às 19 horas treinar, vá a si mesmo. O importante é você treinar. Nada melhor que um churras em família. Nossa. Não, o da hora é que o cara... É o filho dele. E o moleque, ele ia ajudar a levantar a churrasqueira. Eu vou, eu não vou, eu vou. Não, eu não vou. Toda hora é o moleque empurrando, né? Meu amigo, incentiva. Caraca. Ainda mais trabalho fazer o... Entrar na posição do que fazer o exercício, né? A gente tava conversando hoje sobre como que a gente fazia idiotisco, né? A gente era adolescente, né? Não tem direito de rir deles, né? Não tem. Para conquistar alguém é só usar as armas que você tem. Ainda bem que tinha um balcão ali do lado pra ele apoiar, né? É, tá certo. Mas aqui, ó. Se você é baixo e você usa essa estratégia, vou te dar um conselho. Treine panturrilha. Pensou, você tá ali, ó. Na ponta do pé, dando ideia na mina. Daqui a pouco você começa a tremer. A mina vai achar que você tá com medo dela, viado. É isso. Nossa, mas esse aí foi um barulho que tipo, mano... O cara jogou... O cara saiu fora. Eu acho que deve ter dado uma vazada ali, hein? É porque assim, dependendo do barulho do peido, você fala... Esse é seco, esse é úmido. Eu acho que eu vou lutar. Fala, galera. Ai, travou aí. Ei, travou, hein? Fala, galera. Eu achei 1.200 quilômetros pra ela tomar o melhor sair do Brasil. Vai, não para. Você mora onde? Eu moro... Do lado da sua casa. Oh! Da hora que criança não fala a verdade. A gente tá rindo, né? É uma brincadeira que ela denuncia uma coisa que acontece. Professor de sala fazendo tudo possível e imaginável pras mulheres e deixando os outros alunos se machucar, fazer um exercício errado. A menina se sujou. É função dele limpar a aluna? Não. Professor da academia fez uma coisa que não é função dele. E aí, o outro aluno, você percebe que ele tá ali no aparelho e ele tá errado no aparelho. Ou seja, é isso que acontece muitas vezes. Um professor faz o que ele não precisa fazer pra uma aluna, uma mulher, e coloca em risco o aluno que precisa da ajuda dele. Você é vergonha na profissão! Nossa... Gente, eu tô rindo, mas é com respeito. Começa a fazer algum exercício, qualquer um, porque pelo nível aí não deve fazer nada. É muito gordo, muito gordo. Gente, esse nível de obesidade é doença, tá? Assim, eu não vou falar com certeza porque eu não tô com os exames dele. Mas, muito provavelmente, essa pessoa tá com todos os marcadores super alterados. Colesterol, triglicérides... Ah, perigoso isso aí. Três anos no foto... É o mesmo cara? É o mesmo cara. É a mesma tatuagem. E aí, isso gera aquele comentário... Musculação é ingrata, né, viado? Você ficou três meses fazendo merda uma atrás da outra, você acha que vai... Aconteceu que... Sempre confira a... Eita! Meu... Ela tinha acabado o exercício, ela achou que tinha travado e ela até relaxou aí, desceu. Isso aqui acontece, viu? Isso acontece muito. O agachamento, que a galera vai guardar barra... A gente até fez um shorts recente sobre isso, né, brincando. A pessoa acha que travou, não travou, supino, acontece... Agachamento hack, perigosíssimo, gente. Confira até trava! Trigo, apaixonado por musculação. Sai pra jantar com a gata e só fiquei falando de academia. Você treina um pouco, né? Um pouquinho. Desde os meus 14. Ah, há pouco tempo. É, dez anos. Ah. Às vezes eu deixo de viajar porque eu tenho treino pra fazer. É sagrado, meu dia de treino. Quanto que eu gosto? Academia, ponto. Nada além, não. Nada... Então, todo mundo acha a mesma coisa. Não aguentava mais aquele cara falando de academia, da dieta dele. Pelo amor de Deus. Quanto eu tô treinando, não tem mais. Tô numa academia, eu começo a conhecer muita gente e o pessoal quer conversar durante o treino. Então, foi mudo. Outras coisas também. Como eu? Desde a hora que a gente chegou, a gente só falou de academia. Eu tentava mudar de assunto e voltava pra academia. O que que eu acho interessante aqui? São pessoas diferentes. A mina acha o cara louco e, possivelmente, o cara vai achar ela louca também. Porque eles estão olhando pra coisas diferentes. Então, é interessante que você arrume uma pessoa que tenha um estilo de vida parecido com o seu. E o pior é que é uma brincadeira, mas é verdade, a galera começa. Ah, não. Eu tenho genética. Eu desenvolvo rápido. Em três meses eu vou estar... É, vai lá, mano. Quando você vai treinar, às 18 horas. É isso mesmo que eu tô pensando que vai acontecer? Pô, atrapalhou a motivação. Ah, o moleque tá fazendo... Ah, ele tá ensaiando. Com coreografia. Ah, da hora, pô. Ele estragou o rolê do moleque. Ele tava se sentindo o ar no dia a dia a dia. Agora, assiste esse vídeo aqui, ó. Que são os TikToks mais vistos do mundo. E tem umas bizarrices aqui que você vai rir demais. Clica agora.